Papo Clip é a marca das bandas daqui, tá no ar hoje, tem Discorama com a Legia Urbana e antes e depois com Capital Inicial. Ainda vai rolar My Chemical Romance, Imigrantes e Rihanna e também As Boas do Dia e Cavoca. Também vai ter a promoção Toca Aí, valendo ser integrante da Fresno por um dia. E pra tocar ao vivo no Papo Clip e lançar videoclipe também, a gente apresenta a banda Cinzentos, a partir de agora aqui no Papo Clip. Deu quatro, acabou. Volta. Volta que o motivo é bom, olha só. Tô pra ver a banda organizada, assim. Impressionante, parabéns, rapaziada. Vou mostrar, os caras têm caderno. Atenção, os caras têm caderno. Tem CD. Tem CD. Eles têm até CD, olha só. Card, adesivo, não, caneta. Dá licença. E as calcinhas do Cinzentos. Calcinhas do Cinzentos, né? E tem até CD, como disse o Potter. Bem-vindos ao Papo Clip, tudo bem com vocês? Tudo bem. Naturais de Caxias e morando em Porto Alegre, é isso? A gente teve que sair de lá, os vizinhos não aguentavam mais, estavam processando a gente. Aonde vocês moram aqui em Porto Alegre? Moro no bairro Teresópolis. Não vou nem dar o endereço, porque vai que a gente faz um sucesso aqui. E aí as pessoas vão bater na frente, é verdade? Ah, sim, né? É verdade. E tu já é maior de idade, não? Por enquanto não. Ainda não, né? O teu caso é mais grave. Quantos anos tem? Eu tenho quinze, o Geraldão aí tem uns doze. Trinta e sete. É, não, é. O Batera, que tá com aquele microfone da Madonna. Ah, tá. Quantos tem, quantos tem? Sai, ele, não. Tem dezoito. Dezoito anos, baixista? Ah, já tá grandão. Censete. 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 Censete é tu mesmo, então. Quanto tempo de banda, cara? Quatro anos de banda. Começou, então, com dois anos de banda. É, porque a gente praticamente nasceu com o instrumento na mão. A gente sempre fazendo barulho. É, como é que é? Totalmente diferente, só o nosso voo, no cenário, tocava Gait, de Gaúcho. A gente prometeu de fazer uma banda com ele, de música gaúcha, mas não deu muito certo, a gente veio fazer isso aqui que vocês estão vendo hoje. Ah, e que música vocês mostraram pro voo de hoje? Qual foi? Gente, essa primeira que vocês vão tocar aqui, já mostraram pro voo? Isso aí, ainda não. Então, mostra pra gente. É inédita pro voo, então. Vamos lá. Vamos lá, cinzentos ao vivo aqui no Papo Clipe. Maldade que destrói. A nossa vida está valendo tão pouco, tantas pessoas que acabam sofrendo. A nossa vida está valendo tão pouco, tantas pessoas que acabam sofrendo. E os políticos estão sofrendo. E os políticos estão rindo à toa. A maldade que destrói, sem controle, sem perdão, traz o medo de viver neste lugar. Eu não vou deixar tudo acabar, sem ter o que fazer. Podemos mudar a situação que vivemos todo dia sem ter que esperar. Armar de drogas, destruindo cidades, os hospitais sem estrutura nenhuma. Epidemias de terror e desgraça, e o desrespeito à saúde do povo. A maldade que destrói, sem controle, sem perdão, traz o medo de viver neste lugar. Eu não vou deixar tudo acabar, sem ter o que fazer. Podemos mudar a situação que vivemos todo dia sem ter que esperar. Eu não sei viver o que acontece nas ruas, gente morrendo sem razão, sem motivos. A nossa vida está valendo tão pouco, tantas pessoas que acabam sofrendo. A maldade que destrói, sem controle, sem perdão, traz o medo de viver neste lugar. Eu não vou deixar tudo acabar, sem ter o que fazer. Podemos mudar a situação que vivemos todo dia sem ter que esperar. Bacana! Rolou aí cinzentos. A gente vai seguir o programa por aqui, abrindo o nosso baú e mostrando o videoclipe que foi pedido durante o nosso set. Hora de lançamento por aqui, a gente está recebendo a banda Cinzentos, que é de Caxias do Sul, mas já mora em Porto Alegre há um tempo, né? Vocês são de Caxias mesmo, ou da região de Caxias? Todos nós somos de Caxias. Nós três aqui moramos, aqui em Porto Alegre, e o Geraldo continua morando em Caxias, né? Ele vem aqui para... Obrigado, hein, Geraldo. Esse clipe foi feito aqui ou lá em Caxias? Esse clipe foi feito em Caxias, produção de Daniel Jardim e Rafael Reck, que trabalhou com o grande cineasta, Jorge Furtado. Ficou um clipe bem bacana. Vocês entregaram na mão dos caras, os caras tiveram ideia e vocês só participaram como atores, ou não participam, não é que é? É, a gente fez uma participação ali, nós somos os atores do clipe e colocamos a música, o resto foi tudo eles que bolaram, tudo eles que gravaram ali. Quando é que foi feito o clipe, cara? Faz tempo já? Faz... fazem um ano. Faz um ano já? Faz um ano. É, demorava para chegar aqui no Papo Clipe, então... É, é que é complicado. É complicado chegar aqui. É, a gente ainda é cheia, né? É complicada. Felizmente, felizmente. É muita banda, é muita banda. É, é cheia, é verdade, isso é verdade. Eu acho que a cada dia nasce uma banda nova no Rio Grande do Sul, né? É, isso é bom. Deve ser mais ou menos essa a média. O nosso rock está crescendo aí pelo Brasil, espero que possa sair para fora do Brasil também, não ficar só aqui. Isso é muito bom, porque a gente nova aqui está tentando batalhar, né? Eu sei que vários caras muito velhos aí, nem tão velhos, estão aí sempre lutando. Tem 15 anos, né? É, muitas vezes não dá muito certo, né? Mas a gente está botando tudo nas mãos de Deus e vamos lá, né? Beleza, vamos fazer uma estreia de videoclipe aqui, então? Como é que é o nome da música? Quem sabe? Quem sabe Cinzentos estreia aqui no Papo Clipe. Eu só até no meio do ano, a quinta série, ele não terminou nem a quinta série. Quando eu perdi para esse lado aí, acabou. É duro ver tanta gente, sem destino, sem direção. Vagando pelo mundo, sem amor no coração. E não sabem aonde eles vão parar. As drogas estão a vendar, qualquer um pode comprar. Uma fórmula de escape, uma forma de amenizar. Porque não sabem se outro dia pode chegar. O sentimento das pessoas, a venda, no anúncio de TV. Doenças fulminantes, o domínio é os traficantes. No olhar há esperança de que um dia isso tudo acabará. Eu não consigo concordar com esse estilo de vida. É assim que sangue verde, que o cérebro já agita. Mas não importa muito quantas vezes eu repito. A sociedade vai ficando cada vez mais oprimida. Tráfico de drogas, violência urbana. O governo agora é sempre desviando a nossa grana. Imagina isso a solta, causando perigo. E aquele que não rouba, tá virando um medico. E aquele que não rouba, tá virando um medico. O Brasil, o país do futebol. As crianças morrendo de fome. Batendo de casa em casa por pedaços de pão. O poder dos nossos queridos ladrões. Se abastece dos impostos. E aquele que não tem um mísero lugar na Vila do Chus. Nosso presidente já viuzinho o povo. E os nossos alfanatos. Cada dia mais entupimos com os filhos dos desempregados. Como disse o garoto russo. Que nos deram espelhos. E vimos um mundo doente. O ex-a-é se encosta porque rouba sete milhões. E ainda acha pouco. E enquanto ele se goar. Assistindo sua TV de plasma. Comendo sua pipoquinha. Nós assistimos desabrigados. Comendo lixo. Lixo Brasil. Um país de riquezas. Riquezas tão grandes quanto os morros do Rio de Janeiro. E aí fica a pergunta. Quanto isso vai mudar? E a resposta. Quem sabe? Mas enquanto nós sabemos. Temos tempo de tirar umas férias. Nadando nos nossos fios poluídos. Eles cozinhando com a fumaça de nossas indústrias. events. E aí. E aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Uma música de protesto, né? É isso aí, né? A gente gosta de sentar a lenha nesses políticos, mas como a gravadora está pedindo, o pessoal está pedindo para que a gente mescle um pouco música política com música, mas falando de amor, a gente está fazendo as músicas diferentes. Até a gente está entrando em estúdio para gravar o nosso próximo CD, está saindo pelo selo antídoto e vai ser lançado aí para o final do ano, para novembro, dezembro, para a gente poder aproveitar o veraneio, fazer uns shows na praia e bem legal. Você quer dizer que em breve deve vir outro videoclipe também? Em breve vai vir mais videoclipes, só que ainda a gente não sabe qual que é a música que vai ser o carro... Como é que é? Carro-chefe. Carro-chefe, é isso aí. Esqueça mesmo. Então tá, daqui a pouquinho a gente vai curtir mais cinzentos aqui no papo e a gente vai voltar com uma novidade. O Potter vai fazer mímica para o pessoal de casa adivinhar de qual artista a gente está falando. Tá treinando já? Depois, 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 a gente já volta. Agora, a banda Cinzentos que está aqui participando do Papo Clipe hoje aproveita o espaço para divulgar aí telefone, e-mail, todos os contatos de vocês. Vamos aproveitar? Vamos lá. Telefone de contato é 51-3354-2381. Ou pelo site cinzentos.com.br, onde lá tem todas as fotos. Tem uma página ali para vocês darem uns recadinhos. Se vocês querem descer a lenha na gente, pode ir lá. Se vocês querem dar um elogio, mandar um abraço também. Deixa uma fotinho lá para a gente ver os nossos fãs ou os nossos inimigos, né? Não sei como é que a gente pode dizer, mas ali tem tudo no site, tem telefone de contato, tem o fã-clube. E quem se cadastrar no fã-clube ganha todos os kits da banda Cinzentos. E é isso aí, Cinzentos.com.br. Aqui que estão na minha mão agora, tem caderno, tem caneta. Não, e a gente ganhou uma caixa, rapaziada, que durante a programação do Papo Clube a gente vai continuar dando presente. Hoje já vão sair alguns, tá? Para quem ligar agora no 3218-5593. Ao longo dos dias aí a gente vai distribuindo os kits de vocês, certo? Certo. Vamos fazer a música saideira agora? Vamos lá. Qual vai ser? Essa inédita vai estar no nosso próximo CD. Se chama A Noite. A Noite. A Noite vem chegando, as luzes se acendem de repente Os graus e luminosos Contrastam a beleza da humildade Ouço vozes que não param de assombrar Na certeza que você não vai voltar Olho pro céu, um temporal Você não está aqui Olho pro céu, um vendaval Que traz a solidão As luzes carregadas Trazem a chuva que invade a minha mente Os quadros na parede Parecem me dizer alguma coisa Ouço vozes que não param de assombrar Na certeza que você não vai voltar Olho pro céu, um vendaval Você não está aqui Olho pro céu, um vendaval Que traz a solidão Olho pro céu, um temporal Você não está aqui Olho pro céu, um vendaval Que traz a solidão Olho pro céu, um vendaval Tá aí, cinzentos Valeu, rapaziada Obrigadão, viu? Obrigada, meninos Vamos falar da promoção da Fresna E aí E aí